Até o dia 6 de maio, a Galeria A Hebraica recebe a exposição Eutuelas, de Tali Cohen. O evento, que traz o tema Mulheres Determinadas, encanta o visitante com graça e poesia visual sobre ícones femininos atemporais. Tali Cohen pintou o retrato oficial da ex-primeira-dama Michelle Obama e nessa exposição apresenta em grandes painéis a essência de algumas das mulheres que marcaram não apenas sua vida, mas também foram destaques em suas épocas e deixaram seus nomes na história mundial. O Itaú Cultural apresenta de hoje e até domingo o espetáculo sobre ratos e homens, montagem contemporânea brasileira de um clássico do teatro mundial. Transitando entre a comédia e o drama, a narrativa traz personagens cativantes e realistas, que abordam temas comuns à humanidade, como a amizade, os sonhos, a solidão e a luta por uma vida digna. Quem quiser conferir a peça, que é recomendada para maiores de 12 anos, deve chegar uma hora antes do início do espetáculo para a retirada de ingresso, um por pessoa. Mas ó, você estava mesmo certo sobre ele, hein? Ele não pode ser muito esperto, mas nunca vi alguém trabalhar assim.